A medida provisória que garante aos passageiros o direito de reembolso no valor das passagens aéreas canceladas por causa da Covid-19 foi prorrogada. O repórter Eduardo Campos tem os detalhes e conversa com a gente agora. Boa tarde, Eduardo. Oi, Joyce, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa prorrogação da medida provisória segue até o dia 21 de outubro, ou seja, o consumidor continua com o direito a cancelar a passagem aérea também, mas tem mais flexibilidade para remarcar voos cancelados, ou seja, o valor integral da passagem é reembolsado sem multas caso o voo seja cancelado pela companhia aérea ou mesmo pode ser convertido em crédito para ser utilizado na compra de outra passagem, isso no período de 18 meses. Segundo o governo, é uma forma para que o fluxo de caixa das empresas não seja prejudicado pelos cancelamentos e também o consumidor não perder com isso caso tenha que desmarcar por algum problema, ou seja, cancelamento de voos. Desde o início da pandemia, o movimento continua muito baixo nos aeroportos, os voos domésticos voltaram apenas 65% e 25% dos voos internacionais. Em 2020, o prejuízo total das companhias aéreas aqui no Brasil já ultrapassa R$ 19 bilhões. Joyce. Ok, Eduardo. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.